Nos teus braços eu quero descansar Logo em tudo irei na tia praça, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai A santa minha vida, meu Pai Porque eu venci e saí em ti Eu quero estar na casa do Pai Coloquei Tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para Ti Eu vivo só pra Ti Com os teus braços eu quero descansar Logo em tudo irei na tia praça, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai A santa minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso e saí em Ti Eu quero estar na casa do Pai Coloquei Tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou é só pra Ti Eu vivo só pra Ti Senhor Eu quero estar na casa do Pai E eu vivo só pra Ti Eu vivo só pra Ti E eu vivo só pra Ti Eu vivo só pra Ti Eu vivo só pra Ti Amém.